Autoridade Nacional Licenciamento Ambiente Instituto Público, na Autoridade Nacional Designada Instituto Público, importante para o desenvolvimento do Timor-Leste. Ministro, Coordenador de Assuntos Econômicos, no Secretário de Estado do Ambiente, afirma que a ANDIP, importante para o desenvolvimento do Timor-Leste, também autoriza a licença ambiental para o projeto BOT, no Halo Mobilização Fundo Climática Verde. Joaquim Amaral, no Demetrio Amaral, atou a afirmação, durante a cerimônia tomada de posse do presidente ANDIP, no ANDIP, sexta-feira. Governante roané, russo líder ANDIP, no ANDIP, ato presta dedicação no serviço NBE profissional, pode contribuir para o desenvolvimento do Timor-Leste. O importante é o tema é o tema de garantir o serviço NBE, ato facilita os investidores, licenciamento, desenvolvimento, investimentos, categoria A, B, C, S, R, N, é importante ter o tema de garantir o desenvolvimento do NBE, respeito ao ambiente. A autoridade de NERU, nesse Instituto NBE Timor-Leste, precisa de ralo serviço e de ralo garante desenvolvimento, padrão desenvolvimento sustentável e da CELO, que mobiliza fundos, se é a maitenerai. Presidente, a autoridade ANDIP, atentem, se ralo comunicação de a cotitular do projeto SIDA, pode garantir investimento no NBE qualidade. Enquanto o presidente ANDIP afirma, se mobiliza fundos, pode contribuir para combate à mudança climática, turpolítica ao governo. A FATIN reforça a comunicação triângulo NBE Macamihalo entre a autoridade ANLA-RASIC, titular do projeto, proponente do projeto, inclui consultor SIDA, A FATIN reforça a comunicação referência, atentem o processo de licenciamento ambiental, mesmo que a IA, com o LAIS, e o alento do processo. Nomeção da Presidente da Autoridade Nacional, Licenciamento Ambiente, Instituto Público ANLA-IP, no Autoridade Nacional Designada, Instituto Público ANDIP, baseado na decisão do Conselho-Ministro. Rony Silva, Alexandre dos Santos, RTTL. Rony Silva, Alexandre dos Santos, RTTL.